Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul Ele tá junto comigo Viva o Rio Grande do Sul Isso é o Rio Grande, moçada, vamos lá! Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul Ele tá junto comigo Viva o Rio Grande do Sul O lençom me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência Ó meu Rio Grande De encantos mil Disposto a tudo pelo Brasil Querência amada Dos parreirais Da uva vem o vinho do povo Vem o carinho, bondade, não quer demais Terço de flores da conha E de borges de medeiros Terra de Getúlio Vargas Presidente brasileiro Eu sou da mesma vertente Que Deus saúde e me mande Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande Te quero tanto Te quero tanto Orrão gaúcho Morrer por ti Me dojo Querência amada Planície, serras Os braços que me puxam Da linda mulher gaúcha Beleza da minha terra Meu coração é pequeno Meu coração é pequeno Porque Deus me fez assim O Rio Grande é bem maior Mas cabe dentro de mim E sou da geração mais nova Poeta bem, macho e guapo Nas minhas veias O quê? Deus é gaúcho Despolemango Foi maragato O poximão Querência amada Meu céus de anil Este Rio Grande e Gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira Eu quero ouvir vocês Deus é gaúcho Despolemango Foi maragato O poximão Querência amada Meu céus de anil Querência amada Meu céus de anil Este Rio Grande e Gigante É mais uma estrela brilhante Deus é gaúcho Despolemango Foi maragato O poximão Querência amada Meu céus de anil Este Rio Grande e Gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira O poximão E Deus é gaúcho Despolemango Foi maragato O poximão Querência amada Meu céus de anil Este Rio Grande e Gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira É mais uma estrela brilhante Na bandeira O poximão O poximão Querência amada Meu céus de anil Este Rio Grande e Gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira Obrigado 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 Aplausos Como a aurora precursora Do farol da divindade Foi o fim de setembro O precursor da liberdade Mostremos valor, constância Nesta índia, injusta guerra Sirvam nossas façanhas De modelo a toda terra De modelo a toda terra Sirvam nossas façanhas De modelo a toda terra Mas não basta Pra ser livre Ser forte Aguerrido e bravo Povo que não tem virtude Acaba por ser escravo Mostremos valor, constância Nesta índia, injusta guerra Sirvam nossas façanhas De modelo a toda terra De modelo a toda terra Sirvam nossas façanhas De modelo a toda terra 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 Pat Pluguxo a toda terra